Olha, o prefeito de São Paulo anunciou que a restauração da estátua do Borba Gato na Avenida Santo Amaro será paga pela iniciativa privada. Reportagem de Beatriz Manfredini. A estátua do Borba Gato, localizada na zona sul da cidade de São Paulo, será restaurada. De acordo com o prefeito da capital, Ricardo Nunes, um empresário se propôs a doar o valor necessário para a restauração. A estátua será restaurada e nós já temos um empresário que se propôs a fazer a doação do valor para poder restaurar a estátua. E só não vou dizer aqui quem é, para não fazer propaganda da pessoa. O valor da doação também não foi revelado, já que a prefeitura ainda aguarda um laudo do Departamento do Patrimônio Histórico sobre o material. O monumento, uma homenagem ao Bandeirante, foi incendiado no último sábado por manifestantes. Eles desceram de um caminhão, espalharam pneus pela via e nos arredores da estátua e atiaram fogo no local, onde também estenderam uma faixa que dizia revolução periférica, a favela vai descer e não vai ser carnaval. Durante coletiva de imprensa, nesta segunda-feira, Ricardo Nunes lamentou o episódio. Nós ficamos como lamentável e um ato de vandalismo. Não é fazendo atos de vandalismo que você vai poder discutir questões, mesmo que seja alguma dívida do passado. É preciso ter bastante tranquilidade, respeitar a democracia, tolerância. No último domingo, a polícia civil localizou o caminhão utilizado pelo grupo na ação e prendeu o motorista, que agora está em liberdade provisória. Essa não é a primeira vez que a estátua de Borba Gato é alvo de manifestações. Em 2016, foi atacada com um banho de tinta. Na época, a mesma intervenção foi feita no Monumento às Bandeiras, no Parque do Ibirapuera, também na capital paulista. Ataques a figuras históricas ligadas à escravidão têm acontecido em vários países. Ataques a figuras históricas ligadas à escravidão têm acontecido em vários países.